Olá meu povo, bem vindo mais ao episódio de Alone in the Dark, o novo pesadelo, o caminho da Alinei, no último episódio abrimos o caminho para o portão para o mundo das trevas e temos que descer aí para conseguir pegar a última estátua que está com o Alan que quer destruí-la para que o mundo das trevas o nosso domínio geral, chegamos aí na parte da caverna que tem uma escada, acho que no final dela a gente deve encontrar ele e o Carnaby, então vamos ver o bicho já parece querendo atacar, está doido? o pior que é os vira-latas humm a escada deveria me permitir alcançar a fortaleza fica ai dos braços, não deixa o meu pesco fica na toa ah, é estranho, com o Carnaby a gente tem que fazer as coisas com a Aline e ela já ela meio que já faz sozinha o Carnaby a gente teria que mexer na escada olha o meu braço bem, já que ela subiu uma escada, acho que a gente tem que subir né se a gente demorar demais os... se a gente demorar demais os... os bichos começam a aparecer sem parar pode tocar a música de volta da mansão caraca, que era grande acho que são dois altares tem uma escada aqui do lado então, a perda de baixo mas então, a gente pode matar, não vai? o passions a gente pode vir aqui aqui no outro lado não, a gente pode vir aqui mas não, o que é que é que é que é que é que é uma escada mas a gente pode vir aqui não, não vai ser o melhor Não dá pra descer aqui, será? Não dá. Não tem uma passagem, é só... Caramba! Tem lugares pra encaixar as coisas. Um raio. Parece um cachorro. Sei lá, um soldado? Não tem um negócio lá, mas não dá pra gente atravessar. Talvez a gente tenha que achar alguma tábua ou alguma coisa. Olha só! Um frasco de pele índia. Será que é pra gente encher com a água? Achei meio que na cagada. Bati a luz sem querer e vi o brilho. Achei que a gente ia partir pro final. Que aí a gente ia encontrar o... Carnaby e os irmãos mortos lá. Igual... Agora tô vendo que tem muita coisa pra fazer aqui ainda. Agora tem cachorro aqui. Que aí? Eu queria saber o que era aquele troço na parede de ali. Alvira ta vindo. Entra, Gringis morto. Gringis morto. Bom menino. Carmbi? Eu estava me perguntando se, pelo seu lado, você... A vida que eu faça não leva muito tempo para relações. Mas o que é que leva você assim? Há várias horas agora, nós estamos lutando poderes que estão além de nós. Nós estamos lutando contra uma força que tenta destruir o nosso mundo. E ainda você me pergunta o que leva? Mas ninguém está te torcendo a fazer isso. Você quer dizer que eu gostaria? Eu acho que você está certo. Ela perguntou para ele o que está fazendo ele se juntar para acabar com isso tudo. Aí ele, pô, tem forças que vão destruir o nosso mundo e você ainda me pergunta o que está me motivando? Aí ela, é, não tem, mas não tem ninguém forçando você a fazer isso. É, ele é, desse jeito você tem razão, mas... Nada está forçando o cardambi a fazer essas coisas, a tentar impedir o mal. Para mim! Tô! Tô! Isso aí! Quietinho! Caramba! Ela tem uma meia mira automática O cachorro passou reto e depois apareceu atrás Tem que achar alguma coisa para usar lá no canto Ai que desgraçado! Ginjo morto Ah outro cristal Tem que começar a achar as coisas para usar aqui que... Tem outro cristal aqui Achei que ia ter que abrir alguma coisa primeiro Olha o que tem para cá Os abicânio fizeram muita coisa mas desapareceram tudo Não nada reagindo a luz Tem uma coisa aqui Olha o pico de uma pirâmide está quebrada Ou troncada ou sei lá arrancada Essa estatua zona aqui E aí E aí Não da pra ver direito, foi pra onde vai, a gente ta da frente pra, a gente já ta de frente pra porta, ou saída, sei la, legal que a musiquinha não parou depois que a gente chegou aqui, não, vamos dar um papo com o carnaval, não é? que você vê? que você ainda não encontrou seu amigo bom salvamento, Mr. Carnaby Os dois vão ficar de papinho, de romancezinho, tem alguém na sua vida? você ainda não encontrou ninguém? deixa eu ver se a gente tem alguma coisa aqui, tablete, o cubo, esse frasco da pele indiana, não é? vamos mexer nesse bagulho aqui nem sei no que eu to mexendo aqui acho que dá na mesa, não sei qual lado a gente mexer nesse negócio aqui hum, o que que é isso aqui? ah, isso aqui é aquela tábua do, que tava lá embaixo, só que ta quebrado, era a primeira olha só, tem uma primeira peça pra colocar lá, é o anti-coach, deus da luz original, então foi pro forte em batalha, ele mandou, não sei o que, luz multicolorida, e seu escudo dourado, ah, não sei o que, brilhou com milhares de fogos, o céu se tornou vermelho, e o rio, não sei o que, sei o que das serpentes, as criaturas da noite então se esconderam no coração das florestas sombrinhas bem, temos a primeira peça ai, será que se eu continuar girando, ele vai mostrar os outros? é a mesma coisa não, não abre não 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 eu já sei onde tem que colocar essa bagaça ah, ele tem vários circulozinhos desses, será que eu tenho que girar e... é, é justo aqueles que tão lá embaixo ah, agora já não apareceu nem nada aqui é, eu tenho que fazer aparecer o... os três que tem lá embaixo eu espero que eu me lembre deles deixa eu ver esse aqui ah, o carinha do raio com a história dele, os sete deuses da luz, filhos das estrelas de longe ah, procurando o repouso de sua viagem cósmica para ter um descanso vencendo sobre os oceanos límpidos essas montanhas gigantes e profundas florestas e seus terrenos além do horizonte eles escolheram a terra mas na sua era distante do qual nenhum humano possa lembrar as criaturas das terras de selvageria excepcional reinaram no planeta os deuses da luz escolheram lutar com eles o primeiro a entrar em batalha foi foi Hemiklis deus da luz estelar que com o seu poder iluminador caçou essas criaturas que reinavam de terror espalhavam espalhados pelo globo é isso mesmo a gente tem que pegar os selos fazendo girar esses negocinho do lado certo o último acho que parece um cachorro tem que ver onde é que ele está não, não é esse aqui não é melacante deus da luz cegante tomou sua espada dourada e mais uma vez espalhou terror entre as criaturas da noite ao qual se refugiaram nas crostas da terra mas os deuses ficaram sabendo desse conflito Eka Tom o deus da luz que traz a vida criou uma raça de guardiões a humanidade para vigiar as criaturas da noite e que eles possam nunca escapar da sua refugião de prisão sombria então os deuses terminaram sua jornada para as estrelas deixando-nos a sua magia e fonte de vida é mas não é esse aí que a gente precisa não é precisa de um que parece um cachorro também não é esse aqui não será que a gente tem que pegar é o que eu não vi se tinha outra outro lugar para a gente descer lá para pegar os como é fala para colocar esses selos os deuses mantinham um conselho então Gilamesh deus da luz soberana entrou em batalha ele confiou sua lança de prata ai será que é aquela lança que a gente usou para zerar o com o carnaby no céu subindo no topo das nuvens e afundando sua lamina no coração do sol a lança derreteu e caiu na terra enchendo todo o recesso com luz as criaturas das trevas foram forçadas nas profundezas do abismo deixa eu ver vamos ver vamos ver esse negócio agora que eu tenho que pegar todos os sete selos ah pior que eu não vi qualquer esse aqui mas também não é esse aqui não quando o fogo do anticoat eu não sei que que animal esse tiver queimado o venus deus da luz do medo usará seu arco do seu ombro e perfurará sua mão no 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 kiver é aquele troço que coloca as flechas de cristal ele atirará mais do que dez mil flechas como muitos raios de sol orcegantes no lar onde as sombras estão cobertas as criaturas as sombras covardemente oh é por ai as criaturas então se retirarão para mais fundo das cavernas das montanhas é mas não é isso ai que vamos ver esse aqui esse aqui eu acho que foi o primeiro que a gente pegou é foi o primeiro que a gente pegou é foi o primeiro que a gente pegou vamos ver se do lado dele está o 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